Arrancaram esta terça-feira em todo o país os exames de admissão. E na Universidade Eduardo Mondani, a primeira e maior instituição de ensino superior do país, mais de 33 mil candidatos disputam por 5.655 vagas, cujos exames de admissão decorrem de 9 a 12 de janeiro corrente. Dos mais de 33 mil candidatos, 56% são mulheres e 44% são homens. Nós temos um número de candidatos muito grande. E nós vimos aqui recentemente, estamos a falar de para esses 5 mil e tal vagas. Então não há como admiter todos eles. Vamos ver o desempenho de cada candidato, os que tiverem melhor desempenho, naturalmente, que serão os que serão admitidos. Infelizmente, muitos ficaram fora. Nós gostaríamos de admitir a todos eles, mas não temos condições em termos de espaço, em termos de infraestrutura, recursos humanos e tudo o resto. Então temos este número de vagas que é limitado e vamos admitir os possíveis. Segundo o chefe do Departamento de Admissão à UAM, Isabel Guiamba, os exames de admissão da UAM decorrem em simultâneo com os da Unilúrio e Unizambés. Nós temos candidatos a nível de todo o país. Temos muitos candidatos aqui em Maputo, sim. Temos, digamos, mais para a Universidade do Aguilar, que é Maputo, sim. Temos muitos candidatos em Nampula, para a Unilúrio, sim. Temos mais candidatos em Sufala, para a Unizambés, sim. Portanto, tudo depende da escolha dos candidatos e da localização da instituição para onde eles querem ir. É como nós fazemos a distribuição de candidatos. E a quantidade, portanto, o número de candidatos depende da própria escolha dos candidatos e da sua localização. Isabel Guiamba fez saber que os cursos de Medicina, Direito, Engenharia Informática, Contabilidade e Finanças, Biologia e Saúde são os mais concorridos no presente ano. Para Medicina, nós temos 90 vagas. Biologia e Saúde são 30 vagas. Os restantes andam 40 vagas. Portanto, 40 vagas para os cursos de Engenharia. O Direito tem 70. Os de Engenharia 40. Contabilidade e Finanças, creio que é 40 também. Nos exames de admissão que terão a duração de uma hora e meia a três horas, a Universidade Eduardo Mandan alerta que vai constituir fraude acadêmica ao uso de objetos como telemóveis, máquinas de calcular, entre outros dispositivos eletrônicos, para a consulta.